Fala pessoal, Malta Dextrina aqui e nesse vídeo eu vou mostrar um artifício que nós temos aqui no jogo que pode melhorar muito a condição da sua defesa e principalmente que antecede a guerra nesse momento que no caso a guerra vai começar amanhã, você pode fazer testes com a sua defesa, com a sua aliança, certo? Que é esse novo recurso aqui, que no caso o meu time são 29 guerreiros junto comigo na minha aliança, certo? Aí, no caso, quando eu clico aqui no meu aliado, eu tenho essa opção agora aqui de batalhar, certo? Eu vou mostrar algumas opções aqui para vocês, certo? Como tem 30 aproximadamente, eu vou atacar de 5 em 5 subindo para vocês verem como funciona isso e como a gente pode testar as defesas dos nossos aliados a fim de melhorar a sua condição de defesa como ele pode montar uma estratégia com relação aos seus heróis e também, no caso que antecede a guerra como é hoje, eu já fiz aqui alguns vídeos alguns colegas meus me mandaram alguns vídeos atacando possibilidades de defesas que eu poderia colocar na guerra, certo? Então, eu vou começar aqui atacando o meu amigo Newton, certo? Ele está aqui com central azul e eu vou com verde, ok? Vamos ver como é que vai ser aqui Lembrando que toda vez quando você vai fazer esse tipo de ataque não é quem é mais forte e quem é mais fraco depende muito também da condição da qual as pedras se encontram, certo? Se as pedras não vierem, pessoal, realmente fica muito difícil você pode ter a melhor equipe do mundo mas se as pedras não te ajudarem fica difícil de você conseguir executar a sua estratégia, ok? Aqui, como eu dei muita sorte com relação às pedras como eu estava falando, né? Praticamente, eu estou com a batalha vencida ok? Não desmerecendo a defesa dos meus amigos, pelo contrário é só porque realmente eu tive um pouco mais de sorte com as pedras do mesmo modo que eu tive facilidade aqui ao atacar, vocês vão ver quando eu for mostrar pra vocês os meus aliados atacando a minha defesa o pessoal fazendo a minha defesa o que eles querem certo? Então, o primeiro ataque aqui foi muito bem sucedido ok? Sem tanta dificuldade eu poderia atacar com mono eu poderia atacar 3-2 vai depender muito da situação então eu vou subindo aqui subir 5 eu vou atacar o Konichiwa certo? A equipe dele aqui já é um pouco mais forte, certo? Ela é toda de 4 quase toda de 4 estrelas e bem emblemados então aqui eu já vou com a equipe amarela certo? O central dele é roxo vamos lá vamos ver o que vai dar defesa aqui como eu disse as pedras tem que ajudar pra gente conseguir bons resultados eu vou arriscar um pouquinho aqui nossa, ele vai ativar agora eu tenho que matar nessas 4 pedras vamos ver se dá certo deu certo também a gente tem que ter um pouquinho de sorte pra isso ok? então eu vou focar nesse lado esquerdo primeiro pra matar porque tava mais fácil de matar certo? e agora eu vou pro lado direito que é um pouco mais difícil por conta do Jun já matei o amarelo ou desculpa o vermelho e agora aqui tentar puxar pedras pra conseguir matar o Jun ali que já tá quase ativando eu acredito eu que vou ativar agora nessa próxima aqui vou mexer um pouco nesse tabuleiro ainda não deu certo o Jun vai atacar esse recurso pessoal é muito bom isso é uma novidade da última atualização que teve do jogo certo? onde você tem essa possibilidade de fazer partidas amistosas eu sugiro de verdade que se você quiser treinar por exemplo formações de ataque também certo? deixa eu só mudar aqui agora vai ser o 19 eu vou aqui no zumbi o zumbi já tá com uma equipe que tem mais heróis 5 estrelas certo? além disso ele tem uma ninja aqui muito poderosa vamos lá vou com uma equipe vermelha nele certo? minha equipe vermelha aqui além disso de você fazer essas partidas amistosas você pode treinar possibilidades de como você pode atacar na guerra certo? porque enfim às vezes tem situações que não são favoráveis de você atacar com um mono ou então você não tá acostumado a atacar com mono então você pode treinar atacar mono nos seus aliados certo? utilizando as próprias defesas da sua aliança que cá entre nós aqui é a minha aliança caninha 51 tem bons jogadores tem boas defesas meus amigos aqui tem heróis excelentes e não deixa a desejar pra nenhuma aliança certo? vamos aqui deixa eu ver como é que eu vou fazer vou diminuir o ataque desse lado esquerdo aqui primeiro então esse recurso eu diria que vocês deveriam usar e abusar porque realmente é uma vantagem muito boa pra nós jogadores ficar treinando certo? isso é um recurso muito interessante quando ele surgiu nós aqui da aliança nós fizemos muitas brincadeiras testando a defesa uns dos outros ok? porque realmente ajuda por mais que seja brincadeira ficar zoando dizer ah, tua defesa tá fraca tá isso, tá aquilo mas isso é muito bom porque é uma possibilidade que você tem de testar inclusive até seus próprios as suas próprias formações de ataque certo? seja ela 3-2 seja ela mono seja ela com com Raybon que a gente chama aqui você ataca com um de cada cor eu particularmente já não gosto mais desse tipo de formação certo? porque hoje eu vejo o tamanho do potencial que é você jogar com mais heróis de uma mesma cor certo? ó, essa equipe aqui do esquadrão suicida ele já tá mais forte porque ele já mesclou bastante aqui as suas equipes já dificulta um pouquinho pra mim mas eu vou de amarelo vamos ver o que vai dar aqui certo? se não vencer também não tem problema aqui é tudo de boa certo? só pra mostrar pra vocês como é legal de você poder treinar possibilidades de como você pode atacar algumas defesas que você possa vir a encontrar seja nos torneios de investida seja também nas suas batalhas normais que você vai enfrentar pra você ganhar os seus troféus certo? ó, já tá bem mais difícil pra mim essa batalha aqui por quê? porque não vem pedra mas é isso mesmo como ele tá com contra-ataque né essa aqui praticamente já tá perdida porque eu não vou conseguir ativar tempo suficiente o meu porquinho da índia aqui pra fazer com que ele me cure porque não vem pedra amarela de jeito nenhum ó, já matou ali e agora a Wanda vai dificultar ainda mais minha vida e pra finalizar aqui vou matar pelo menos central dele certo? ó, como eu disse se não vier pedras é uma boa maneira de você treinar certo? talvez se eu pudesse utilizar um outro perfil de ataque aqui contra o esquadrão certo? a defesa dele tá muito bem postada no caso 14 agora eu vou aqui atacar a defesa do meu líder meu amigo Will certo? eu vou atacar ele de azul vamos lá a equipe dele também é muito bem postada certo? agora complicar um pouquinho vou ter que tomar uma decisão aqui contra as pedras vou jogar pra esse lado de cá acho que o papai não ainda não ativa beleza ó, vou conseguir matar ele aqui ai rapaz o tiro da Lys é pesado vou matar logo ela porque não dá pra ficar brincando não esse Kajiburado dele é perigosíssimo eu também tenho um Kajiburado desse então eu sei como é exatamente o ataque desse colega ai eita ele vai ativar de novo ó as pedras azuis deram uma sumida aqui certo? então isso dificulta um pouquinho o meu jogo porque se não aparece pedra azul meus colegas eu não posso fazer nada é só esperar a porrada do Kajiburado aí poderoso agora eu acho que ele vai matar um quase dei sorte eu vou matar logo ele pra não correr mais risco vou matar logo o verde aqui que tá já meio caminho andado o Eucanen certo? e agora é só ir com gosto aqui pra cima do ele tem um nome complicado eu também tenho ele é o Goonibust mas eu gosto de chamar ele de porquinho da Índia muito bom esse herói quem tiver pode upar sem medo que ele é simplesmente maravilhoso muito bom esse herói beleza consegui vencer o Will aqui certo? de boa e agora é quantos ataques eu ainda tenho? ah não tenho mais então já testei todos aqui então como eu pude mostrar pra vocês aqui é uma boa experiência de como você pode certo? treinar ok? de como você pode escolher formações ok? e na verdade também de treinar até pra própria guerra ou pra torneios de investida como tá tendo agora o torneio até mostrar aqui pra vocês como é que tá minha situação eu estou indo para o segundo dia ou melhor já fiz o segundo dia certo? esse torneio aqui é de de todas as habilidades dos heróis são de muito rápido entendeu? então eu tô numa condição onde esse último ataque de hoje eu consegui efetuar 5 vitórias foi muito bom e a minha defesa até que começou bem mas só que já começou a apanhar bastante depois deu uma recuperada aqui mas é isso mesmo então agora eu vou colocar a sequência dos vídeos dos meus colegas aqui de aliança me atacando certo? de várias formas eu modifiquei aqui alguns padrões de defesa e eles fizeram o maior salseiro na minha defesa certo? então de antemão eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal que você pudesse deixar o like pra fortalecer o nosso time ok? e se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos que possam também achar esse assunto interessante vale a pena compartilhar todo e qualquer tipo de conhecimento certo? lembrando que estou começando agora no canal então todo o apoio todo o comentário tudo é muito importante pra mim pra que eu possa gerar mais novos conteúdos pra vocês e que todo mundo consiga aprender mais no Empires beleza? um abraço pessoal e aí fique com o copilado ok? obrigado valeu! mais duas informações adicionais que eu acabei não comentando com vocês no vídeo certo? quando você faz essas investidas de batalha amistosa você não perde troféus certo? ou seja você mantém a sua posição quanto ao ranqueamento e essas energias são renováveis diariamente ou seja todo dia você tem a possibilidade de testar 5 defesas dos seus aliados e dessa forma testar formas e padrões diferentes de ataques que você possa vir a escolher certo? vamos lá ficar com o copilado ok? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto